Salve, pessoal! Aqui é o Ferreste, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, espero que vocês estejam escapando. E sim, hoje nós vamos falar do Lula, né? O que eu acho? Todo mundo perguntando, o que você acha desse bagulho do Lula, do Moro, do PCC, da facção criminosa, o que está acontecendo com o mundo, tá ligado? E a gente vai falar um pouquinho disso, beleza? Eu estava evitando essas ideias, até que minha filha me perguntou, pai, o que você acha também? Aí eu falei, pô, está todo mundo perguntando. E até minha filha perguntando o que eu acho também, certo? E assim como eu respondi pra ela, eu vou responder pra vocês também o que eu acho. Vamos lá? Eu acho que eu tolero o Lula errando durante 365 dias, só. Então, se é que ele errou essa fala do Moro, que pra mim não foi um erro, beleza? Vou explicar daqui a pouco o que eu acho. Eu acho que eu tolero ele falando bosta 365 dias. Um ano não direto, assim, tipo, ô, Fez, é isso mesmo? Um ano direto, assim, eu tolero, porque, mano, foram quatro anos de bosta do outro cara que são bostas, assim, muito mais bosta, tá ligado? Que não tem nem como comparar. Que a gente tem que ficar desconstruindo em narrativa e tal. E a do Lula, mano, o que ele falou antes de ter acontecido o fato, inclusive, do Moro, que foi uma infelicidade que aconteceu, né? O bagulho aconteceu dias depois, um dia depois só, do que ele falou lá na entrevista do 247. Então, assim, eu vou te falar a verdade, mano. Ele, ah, o Lula falou com o fígado, o Lula falou com o sei o quê. Mano, o cara passou 580 dias preso por um barato que ele não fez. Foda-se o Moro, mano. Certo? O Moro tem mais é que se é aquilo mesmo, tá ligado? Não vou ficar falando palavrão aqui. Às vezes tem criança que tá assistindo também, eu vou evitar. Mas os pais já falaram pra mim, ô, mano, meu filho vê comigo no canal e tal. Eu vou tentar evitar. Mas é isso mesmo, o Moro tem que ir aquilo mesmo. O cara tá certo, irmão. Se eu passasse um dia, tá ligado, preso por um bagulho que eu não fiz, que nem o negócio da matéria que eu fiz lá, que os caras no final falaram que eles não pediram a matéria, eles não compraram a matéria de mim, sendo que até depositaram na minha conta, no caso do humorista de televisão que eu fiz uma matéria e tal. Eu passei um dia preso, já fiquei puto da vida, mano. Imagina 580 dias preso, mano. Tá ligado? Isso aí é louco, mano. E aí o cara não tem... Puta, eu tô olhando já pra câmera até aqui. Bom, e o cara não tem direito de meter o louco. Ah, foda-se mesmo, mano. Tá ligado? Ah, mas ele prometeu um governo de colisão. Sim, mas a vez também o cara fala o que pensa, mano. Ah, mano, eu vou falar o que eu penso logo e já era. Tá ligado? Então tem hora, mano, que na moral o pessoal fica procurando vírgula nos bagulhos. Tá ligado? Ah, e o cara é um presidente. Hoje o dia inteiro eu ouvi as rádios. Ah, é um presidente, não sei o quê, não sei o quê. É sério? É sério? Cadê a marcação de vocês antes do Bolsonaro começar a tumultuar a imprensa? Porque antes dele tumultuar a imprensa, vocês não estavam de marcação com ele. Vocês também ajudaram a criar o monstro. Na verdade, vocês criaram o monstro dando espaço pra esse cara nos programas de TV. Tudo que é opinião ruim impõe esse cara. Os canais de YouTube só falavam desse cara o tempo todo, certo? Então ajudou a construir. Até antes dele ser presidente, a construção foi feita por vocês. Beleza? E agora, tudo tá pegando o pé de um palavrão, não? É um chefe de Estado, não pode falar um palavrão? Foda-se, mano. Tá ligado? Tem hora que tem que falar com o fígado mesmo, mano. Inclusive, se esse país falasse mais com o fígado, as coisas não estavam zoadas do jeito que tá. Entendeu? Ah, mas o que você acha da facção criminosa e tal, esse envolvimento, ameaça com o Moro, tal, tal, tal. Então, pra mim, pra você, pro Moro, ou pra qualquer um, a regra é uma só. Mexeu com máfia, vai ser respondido com máfia. É assim. Vocês institucionalizaram a máfia, mano. Tudo que a gente vai fazer tem corrupção. Você vai na porra da fila de um caixa e se tem fila, tem corrupção pra você não ficar na fila. Certo? Se você vai pegar um LOAS, tem corrupção pra você pegar o LOAS de forma que você não precisa passar com os laudos. Se você vai pegar uma aposentadoria, tem cara especializada em aposentadoria. Quem precisa se aposentar não consegue e o cara que nem precisa vai lá e se aposenta. Vocês fizeram virar uma instituição o bagulho. Então, convivam com o bagulho, mano. Certo? Vocês se omitiram de tratar as pessoas que estão cumprindo pena com dignidade, porque elas merecem sim ser tratadas com correção lá pra aprender, quando voltar pra sociedade, serem seres humanos melhores, mas a correção, através da educação, através de uma nova modelagem de vida, não é punição. Então, vocês deixaram um buraco tremendo, tá ligado, dentro das cadeias, que outras pessoas foram lá e organizaram, que outras pessoas fizeram chegar coisas quando vocês não fizeram chegar, e aí depois dessa construção toda, vocês acham que é simplesmente, ah, não, agora ficou grande demais. Porque esse país é assim, ele quer resolver as coisas depois que ele acha que tá grande demais. Então, não vamos resolver. Do dia pra noite, não vai resolver. Agora tem muita gente interessada, tem muita gente ganhando, tem muita gente do poder junto e não vai resolver. Certo? Então, pra mim, pra você, pra ele, pra qualquer um, é a mesma punição, é a mesma ideia. Bateu de frente, vai responder, mano. É assim que age máfia. Máfia age enquanto funcional o medo. Se não funcional o medo, não tem pra que ter máfia. Pra que você vai obedecer uma máfia, vai seguir as regras de uma máfia, se você não tem medo? Hã? Entendeu? Então, é através do medo. O Estado criou o medo, o Estado é uma organização mafiosa, o Estado é uma organização criminosa também, porque o Estado, ele cercia, ele corta a liberdade e ele mata, ele extermina. Entendeu? Ele rouba, ele participa disso tudo também. É o Estado que deu esse espaço todo. A corrupção feita em todas as esferas fez os caras chegarem onde eles estão hoje. E eu não vou passar a caminhada de ninguém. Eu não vou ensinar a visão de ninguém o que é dentro da quebrada, eu não vou passar essa visão. Essa visão é pra quem tá dentro da quebrada. Quem tá dentro da quebrada tá sabendo muito mais. Quem tá dentro da quebrada tá vendo como que é as responsas, tá vendo como é passado as coisas, porque tá dentro das quebradas. Quem não vive dentro de quebrada, certo? Eu não tô falando só dormir, não. Tem cara que só trabalha fora e depois só dorme na quebrada. Isso é outra coisa. Tô dizendo viver dentro da quebrada, né? Viver com o cara da quebrada, respirar a quebrada. Tô falando só dormir, não. Tem cara que usa a periferia só de dormitório. Beleza, tem as suas responsas e tal, não dá pra estar envolvido, legal. Não tô criticando também, só tô dizendo que não é viver a caminhada. Quem vive a caminhada sabe como que é. Eu não vou ficar passando receita, beleza? Tem coisa que você não tem que ficar comentando mesmo, não. Agora, o que as pessoas precisam saber realmente é que, mano, é o que tá tendo, pai. É o que tá tendo, é isso aí, certo? Quando a gente falava de montar livraria, de montar escola, né? Era pra estar nas quebradas, o bagulho escrito assim, ó, sujeito à cultura, certo? Mas por que que não tá? Porque vocês optaram por outra coisa. É isso. Mandaram os likes, os views, as campanhas, as oportunidades, os empregos. Tudo pro outro lado. Então, é o que tá tendo. O que tá tendo é isso aí, mano. Não tem muita diferença, certo? Vai respirar esse país. Vai conviver esse país. E eu vou dizer mais. Todo mundo ainda tem uma puta sorte que não tem várias facções dentro de São Paulo ainda combatendo o território. A hora que tiver, aí vocês vão falar, que saudade que tinha só uma organização que comandava a maioria dos lugares. Que saudade, certo? Porque quando fracionar, que nem aconteceu no Rio de Janeiro, que nem tá acontecendo em outros estados, que vocês tão vendo aí como a coisa tá, certo? Quando fracionar, vocês vão falar, porra, eu tenho saudade de ter uma organização só, certo? Isso é o que tá tendo. O que tá tendo é essa situação. Firmeza? Bom, o meu papo era esse aí, certo? Sempre querer passar pano pra ninguém, pra governo, pra nada. Mas, mano, na moral, dá pra entender, mano. O cara gritar de vez em quando que ele tá indignado, certo? Sou a favor da família de todo mundo, sou a favor de todo mundo viver. Não acho lindo, legal e elegante ninguém morrer pelo que pensa, certo? Então, sou contra qualquer atitude que venha cercear a vida de cada um. Mas sou contra o cara punir as pessoas que tão restritas de liberdade com medidas como a que o Moro queria fazer também. Entendeu? Porque acha que uma hora a água não bate na bunda. O cara acha que uma hora a água não bate na bunda, certo? Enquanto ele tá lá metendo a caneta do alto do castelo, ele fala, não, isso aqui eu tiro. Visita, tira. Liberdade, tal. Ah, direito, tal, tira. Ah, transfere pra outro lugar mais longe pra família sofrer. Ah, não, proíbe jumbo. Proíbe visita. Aí sim, tá ligado? Agora, quando o cara tá na vivência na rua, aí ele já não bate de frente desse jeito, né? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, ou se vocês têm sua opinião, coloca aí, por favor. Eu sempre aprendo mais com vocês. Beleza? Desculpa estar com a voz meio assim. Tinha um probleminha. Além da perna aqui que tá se recuperando, tinha um problema de asma também, tô me recuperando, tá bom? E no próximo vídeo que eu quero fazer com vocês, eu quero fazer um vídeo sobre visão de negócio. Dá uma dica pras produtoras, o pessoal que me segue. Muita gente me escreve que tá abrindo um negócio novo, negócio que tem a ver com quebrada, negócio que tem a ver com ações sociais. E eu quero dar umas dicas aí, tocar uma ideia com vocês sobre isso, tá bom? Acho que eu tenho um pouquinho pra somar também e aprender com vocês. Então, no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Um abraço.